Oi gente, hoje eu estou aqui novamente com a Gabriela e a gente vai fazer um vídeo que é tipo assim, que eu já vi muita gente Ela então vai me maquiar, eu não vou dar nenhuma dica pra ela gente, nenhuma, 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 por isso que eu tô aqui toda sem maquiagem Gente, eu não sei fazer tipo nada, nada, tipo, você vê bastante tutorial? Não Então, e ela vai mostrar todos os produtos, você vai ter que pegar o produto e mostrar, esse daqui é da Avon, um exemplo Então, vai ser assim, beleza? Então, é, é isso daí, tá gente? Então, eu já peguei aqui as coisas É, aqui, que ela acho que nem sabe o que tu faz, então você começa por onde você quiser, se você começar pelo olho, tanto faz Vamos ver o que vai dar, né? Tá, acho, tô Ó, deixa eu mostrar, é melhor abrir aqui, porque aqui tem os, ó gente, eu deixei tudo aqui, os, né, não é sincero, né? É, melhor eu deixar aqui Ah, então os produtos... Gente, eu acho que eu vou começar com isso aqui E ela não me vê, ela não me vê me maquiando, você já viu ela me maquiando? Ela vê, só que, tipo, ela deixa quieta, sério, sabe? Então, eu vou começar com isso, que eu já vi aqui, isso é base Sim Meu Deus, eu não consigo ver É do que a base? Base Você até, né, puxou o cabelo Sim Calma, deixa eu pensar Eu acho que a base, ela vai... em todo o rosto Meu Deus Não sei Vai fazer daqui, quero ver Mas ela não é pra passar Então, você pode procurar na necessaire É isso Gente, eu acho que é isso daqui, ó Você sabe o nome? Não Então, como você vai chamar? Eu vou chamar de... Espondida Beleza Então, meu Deus Vamos lá, eu vou... pegar um... Cadê a Beauty? Pode tirar É que eu deixo o negócio aqui Ela falou o nome, só que eu vou chamar de Espondida O que eu falei? Beauty Beauty Blender, mas ok Tá, então Ela não quer saber esse nome Vai Prevete que o vídeo vai ficar gigante Ok Ai, tá voando as coisas Cuidado com os meus cabelos Gente, tá um vento assim, né? Meu Deus Isso daqui não dá pra espalhar Espalha do jeito que você quiser Você acha que tá certo? Não, não é assim Olha isso É muito pouco isso Cadê os bases? Deu Eu vou tentar só olhar pra vocês aqui Eu não vou olhar pro visorzinho do celular Meu Deus, olha isso, gente Eu não vou olhar pra lá Eu não vou Minha base, menina Você vai pegar mais? Só um pouquinho Aproveita e pega daqui, gente Eu tenho muita agonia aqui Beleza Deixa eu ver aonde que tá faltando Menina, olha a minha base Mas vai ficar sem Vai ficar sem Vai ficar sem Você tá esquecendo de algum lugar? Você tá? Tô Nariz Nossa, é muito bom passando assim Pronto Pronto, gente Faltam muitos lugares Mas vai ser assim Próxima coisa Agora eu vou pegar Você vai pegar Ela é a maquiadora profissional Eu vou pegar o rímel Já vai começar pelo rímel? Você não vai passar? Já Eu peguei uma paleta aqui Sombra ou rímel Primeiro Eu acho que eu vou passar a sombra Cheio de sombra Brilhosa Essas coisas E dentro dela, ó Já tô dando só uma dicasinha Cuidado Ai, chocou Dentro dela tem alguns Lógicos Gente, eu vou passar a sombra primeiro Que lindo Ah, é verdade Qualquer cor que você quiser Gente, eu vou escolher Que você acha que não é Combina comigo, sei lá Eu vou escolher Eu acho que Esse rosa Deve ser bem clarinho Eu vou escolher esse rosa aqui, ó Tá vendo? Rosa, né? Beleza Eu não pegue Mas vamos que vamos Meu Deus Meu Deus Eu não vou olhar pra lá Eu tenho que olhar Gente, eu acho que eu tô fazendo tudo lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu esqueci do outro olho Eu acho que eu tenho que ir pra cima dele Porque Tá bom Eu não vou passar No outro olho, gente Meu Deus Tá mais um rosa Gabi Deixa esse olho Eu fico piscando Só um pouco Quando eu fecho os olhos Dependendo, gente Deixa eu ver Abre Eu não vou olhar Ah, não tá tão fio Eu não vou olhar Não está Vamos pegar o cross Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar Também com o olho, né? Que você vai continuar Horrível Acho que é horrível Meu Deus Tem delineador também Você vai querer passar? Quero ver como você faz com o delineador Não pode dançar Menina Não Cuidado, hein? Vamos passar um pouco, gente Nossa, embaixo eu não consigo Meu Deus Próximo olho Eu achei que ia aplicar assim nos coxitos ou não? Não Eu ia pegar Só que eu falei Ah, não Vai gastar cola Ai, meu Deus Eu morrei Eu busquei, né? Ótimo Lindas e lindas Ai, gente Não vai dar pra tirar Mas tá bom o rindo? Você acha que já tá ótimo? Acho que já tá ótimo Tá bom Isso, gente Isso daqui É delineador E ele é daqui De que produto, menina? É da... Dylos Dylos Eu não usei... Meu Eu não faço ideia, gente Eu vou passar bem assim, joelho E eu vou tentar não piscar também Porque... As vezes, sei lá Ai, gente Ferrou Agora Feche esse olho Gente, eu não faço ideia por onde eu começo Você nunca viu nenhum vídeo, né? Nada Eu tô tremendo Eu tô tremendo Nossa... Meu Deus, eu já tô imaginando O que eu tô sentindo aqui Gente, borrou tudo Continue Aqui vai ser sem demaquilante Sem nada Meu Deus Como que é bom? Gente do céu Tô lindo Acabei Acabou a make? Como assim? Ah, tá Você acabou o negócio Eu não vou olhar, gente Eu não vou olhar pra vocês Eu só vou olhar pra vocês aqui Isso daqui, gente É... Eu acho que é blu Blu? Não, é base cremosa Isso daqui é base? Isso daqui é base? Você tava no dia que eu comprei Isso daqui é base? Como assim? Não sei Não posso falar, né? Calma aí Eu vou ver outra coisa Isso daqui eu acho que é pó, né, gente? Olha Isso daqui é da Avon Avon Cuidado que tem um espelho ali Eu não quero olhar no espelho agora Depois eu vou usar esse espelho pra olhar Como você fez Tá, menina Eu vou... Não, não, não Eu vou pegar aqui Meu Deus Se der, gente Mas, amor Mas, meu Deus Que deu uma palhaça Gente Tá muito engraçado Eu não quero nem olhar Gente, olha o nariz Meu Deus Nossa, tá tão horrível Gente Vou passar um pouco aqui Tá lindo Tá lindo Tá rodando alguma coisa não, cara? Que? Tá rodando... Acho que... Isso daqui Mas eu acho que eu não vou passar Porque é base Não sei que você tem na maquiagem Tem blush Blush tem ali, né? Pega o pincelzinho Ó, gente Eu só tô dando a dica Só pra ver como ela passa blush Se ela passa exagerado Essas coisas Vamos ver Essas coisas e tal Qual que é o blush desses? Ó, tem esses dois blushes Ela pode escolher Gente, essa paleta é bem velhinha, tá, gente? Mas... Então eu vou pegar esse mais claro aqui Ó, gente Pronto Agora ó Vai Não tá nem aparecendo Você pegou direito? Você pegou direito? Só não pega... Gente, eu tô dando uma dica, né? Não é pra fazer isso Mas ok Gente, eu não faço ideia Tá ficando já, Rosinha? Tá ficando já, Rosinha? Não Ficou um pouquinho Mas acho que, gente Não tá aparecendo nada Mais um pouquinho Meu, eu não quero nem me ver direito Faz assim, ó Não tá... Esse lado... O outro lado não fica com água Esse doce tá bem rosadinho, né? Ai, acho que agora eu tô ficando Foi? É, foi, gente Agora... Será que tá faltando alguma coisa? Vamos ver E parabéns O batom Tem esse Tem dois tipos de batom Se você quiser Você que decide E tem... Tem o ver... Esse que é vinho Esse Eu vou passar Acho que esse daqui O de pincel É muito difícil Esse é pior Mas você que decide Eu vou passar esse daqui, gente Vamos ver Como você quer que a minha boca fica? Normal? É, normal Ai, gente Eu já comecei empurrando Gente, tá dando merda Faz assim, ó Gente, olha aí Que isso Tô fazendo o que ela tá mandando, gente Jesus amado Gente, eu tô borrando... Meu Deus Você tá borrando mais Tá tocando... Meu, você tá limpando Não Não Termine isso Eu não quero olhar no espelho Eu não quero Vai dar assim de novo Vai dar assim de novo Nossa senhora Isso Eu acho que é em aqui, né? Uhum Meu, isso é impossível de passar Mas você quer que eu... Você quer passar de mim? Ah, não sei Eu não sei Decide você Você é a maquiadora Ela quer Ela quer me matar Você tem que ficar com o olho aberto? Certo? Sim Não, eu acho que não quero passar Menina, você vai passar bem, Daniela? Muito difícil Meus olhos Gente Esse daqui eu não vou passar Eu acho que já acabou, gente Isso daqui eu não faço ideia O que que é Ah, eu já passei Eu quero logo falar Quero logo poder falar aqui o que ela fez Gente, essa é a maquiagem Super linda Super linda Agora vamos olhar, gente Eu tenho um visorzinho aqui Só que eu não olhei Eu só olhei com... De relance assim Só que depois eu já olhei pra cá, tá? Relaxa Vamos ver agora Como espelhinho Meu Deus Gente, o que que é isso? Nossa, ela borrou mais aqui Olha isso Gabriela, eu tô parecendo um... Sei lá Gente Olha o delineado, gente Que delineado é esse? É porque eu tava piscando Ou você que tava tremendo? Eu tava tremendo Menina Eu fiz assim, ó Eu fiz assim, ó A única maquiagem que você passa é o que? Batom Ela só passa batom Menina Gente, eu não tô acreditando Olha como o olhar ficou tipo... Olha isso daí Olha esse pichadinho Meu Deus Gabriela Já pode ser contratada pra maquiadora, hein? Ah, gente Aqui é palhaço Isso daqui servia pra... Nossa, meu nariz Ele tá... Isso daqui servia pra passar a esponjinha? Ou blush Servia pra espalhar? Sim, era pra espalhar Sim, era pra espalhar Não, mas falam que isso daqui é mais pra esfumar, né? Eu não sei muito bem, gente Mas... Falam que é pra esfumar Isso daqui, Gabi É base Só que eu comprei mais escura pra ser como o quê? Bronzer Né? Você foi... Vem a nota da maquiagem aqui embaixo Pra mim foi... Pra mim foi zero Pra mim foi dois Só porque aqui ficou bonitinho, achei Só que do outro lado, acho que... É, né? O batom, gente Menina, que que é isso, gente? Esse batom Aí você faz assim... Eu fiz tudo que ela mandou, gente Mas olha isso Que maquiagem é essa? Gelo Mas é isso Você fez isso... Você que foi fazendo Ou você fez tipo pra zoar a minha cara? Fui fazendo mesmo Só que deu tudo errado Então é isso, gente Não se esqueça do like Se você, né? Deu risadas aí e tal Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo E olha a minha cara Pra tirar isso